Dá uma olhada na quantidade de fumaça saindo agora, olha só a quantidade! Eita galera, explodiu tudo! Que carros elétricos serão o futuro? Isso ninguém tem dúvida. Mas recentemente apareceu um vídeo muito polêmico na internet de um carro, um carro elétrico, ele pegando fogo estacionado. Galera, será que esse vai ser um dos grandes desafios dos carros elétricos? Será que eles são realmente seguros? Bom, a gente tá vendo o carro branco aí, dá pra perceber algumas fumaças saindo lá da lateral do carro, nada muito grave até então, mas as fumaças começam a aumentar, turma! E dá uma olhada a quantidade de fumaça que começa a sair. A gente consegue perceber que tem carro dos dois lados, essa daí parece uma garagem bem movimentada, porque direto passa carro ali na frente e a fumaça tá aumentando cada vez mais, galera! Eu não consegui perceber se o carro tava carregando ou não, mas achei bem curioso esse vídeo, não dá pra saber se isso é verdade também, mas só tô compartilhando, porque é uma possibilidade aí que os carros elétricos tenham que melhorar. Dá uma olhada na quantidade de fumaça saindo agora, olha só a quantidade! Eita galera, explodiu tudo! E aí começa a pegar fogo, a gente consegue ver que é um fogo bem grande, começa a pegar até nos carros ali na parte lateral, e aí dá pra ver de uma outra câmera, isso aí parece que aconteceu na Ásia. E olha só isso galera, pegando fogo ali, tem alguns carros aí que não devem ser carros elétricos, e esse Tesla tava parado ali na lateral. Se esse é um vídeo verdade ou não, eu não sei, só achei muito curioso, gostaria muito de saber a opinião de vocês, se vocês sabem se esse caso é real ou não, mas me espantou bastante. Aqui no canal eu postei um vídeo alguns dias atrás, falando do futuro, que de fato são os carros elétricos aí, porque a autonomia, a performance, o carro fica mais leve, é mais tranquilo de arrumar, mas olha só isso galera, acabou destruindo tudo. Imagina isso acontecendo aí na sua casa, você não vai ter os recursos que, por exemplo, um estacionamento teve pra conseguir conter essas chamas aí, algo bem preocupante. Tá legal? Então quero saber a opinião de vocês, se acha que isso é um desafio muito grande pros carros elétricos começarem de fato a serem comercializados, tô louco pra ver os comentários de vocês, e saber a opinião de vocês sobre esse vídeo aí galera. Se você gosta de tecnologia, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like, e até o próximo vídeo, tomara que isso aí tenha sido só um simples acidente. Tchau. Tchau. Tchau.